A CIDADE NO BRASIL 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 que é uma oportunidade através de uma sensibilidade que é uma sensibilidade e uma sensibilidade. Muito mais, eu sei que é uma sensibilidade de uma sensibilidade com uma situação de tantos que se preocupam nestas cenárias para que tudo aconteça bem. Ou seja, sim, tudo bem também. Vai servir o trabalho, porque não a organização tem que ir para me avançar. E, para terminar, essa apresentação é o meu avançar de ser presente e, portanto, a nossa apresentação é o meu avançar. Obrigado pela presença da professoria, da junta da presidência, do Orbele, do Cadeus e do Colegre. Já a presença do Porto General da sua apresentação, que é o meu avançar, portanto, está o reflexo de vir a forma de cadernos para isso ser presente como lá e ser forte em presença de senhores. Muito obrigado pela sua presença e a presença. De certa forma, o Jornal Afonso de Guiares, o Jornal da Bola, queria saber dar opinião aos representantes de cada clube, qual a importância deste torneio e qual o objetivo. Bom dia! Um bom dia deste torneio de torneio é preparada ao pé e com grandes equipas que este torneio tem, nada melhor do que o estado. Será de saber mais articulares que vamos ter? É claro que a gente tem que ver o Jornal da Bola e o Jornal da Bola e o Jornal da Bola e o Jornal da Bola. É claro que o Jornal da Bola e o Jornal da Bola e o Jornal da Bola e o Jornal da Bola. Isto é o último momento que eu posso falar com a Jornal da Bola e o 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 Jornal da Bola. Neste caso, o Jornal da Bola e 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 o Jornal da Bola. É uma aposta importante. Eu gostaria de começar o microfone à autora Sofia, que é a presidenta da junta, para nos agradecer a todas as palavras. Daniel, que estamos aqui presentes, que estamos num clube tão importante que, salvo erro, e corrijam-me de pé errada, tem 69 anos de existência. Quanto? 79, pronto. Então, estava a metade. Começamos, viemos para aqui há dois anos, achamos e damos os parabéns pelo trabalho que tem sido feito por esta direcção, que em tão pouco tempo têm colocado o clube no seu melhor lugar e cada vez mais, e com muitas iniciativas interessantes. Em relação ao torneio, claro que daremos todo o apoio que nos for possível e estaremos com vocês. Em relação a tudo o resto do Clube Infante Ságris, nós, Autarquia, como Freix e Adoro Del Doro e Maçarelos, vamos em conjunto todos para que isto volte a ser o clube número um da cidade em Hockey e Patins e contem connosco para o que for necessário. Está bem? Muito obrigada. Parabéns por esta iniciativa. É fantástica. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto